E hoje pela manhã, a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai e a Polícia Federal do Brasil realizaram uma operação, a Operação Ignis, que preveu um dos líderes de uma violenta facção criminosa e que exercia domínio, viu, na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, traficando drogas e armas. Eu volto para Dourados com o Maicon Franco, que tem mais detalhes. Volto com você, Maicon. Rodrigão, o principal objetivo dessa operação foi combater e desarticular o grupo criminoso comandado por Felipe Riveros, conhecido pelo apelido de Macho. Para quem não está muito familiarizado com as questões da fronteira, vamos localizar quem nos assiste. O Macho, ele é um dos bandidos mais conhecidos, mais violentos, mais sanguinários do lado paraguaio da fronteira, principalmente na região de Canindedju, que faz fronteira com o Mundo Novo no extremo sul do estado. Forte traficante de drogas, matava e mandava matar quem passasse pelo caminho dele atrapalhando o trabalho criminoso de um verdadeiro exército que ele tinha. Matava principalmente policiais brasileiros, policiais paraguaios e é muito conhecido também por organizar ataques a bases policiais para resgatar presos dessas bases. Então, esse foi o alvo dessa operação de hoje. Durante os trabalhos da Operação Igres, que foi organizada pela SINAD, Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, nove criminosos foram mortos em confrontos com os agentes e nenhum policial ficou ferido. Todos esses nove mortos são do exército do Macho, fazem aí a segurança desse grande narcotraficante. Além desses mortos, dez pessoas foram presas, incluindo um brasileiro, Ricardo Piccolotto, que é conhecido pelo apelido de R7. R7 é um dos sócios do Macho nesse negócio do crime e é também conhecido e acusado de fornecer drogas para a principal facção brasileira aqui no nosso país. Três armas pesadíssimas também ele fornecia para essa facção brasileira. Na casa do R7, muita droga foi encontrada, um verdadeiro arsenal de armas e também equipamentos táticos, como radiocomunicadores e muitas joias, só para a gente ter uma noção do tamanho dessa organização criminosa comandada por esse criminoso conhecido como Macho. A Polícia Federal do Brasil prestou apoio a essa operação com o grupamento marítimo da Polícia Federal, atingindo e agindo também pela água nessa Operação Ignis comandada pela Senat. A gente precisa destacar, Rodrigão, que até então ninguém tinha mexido, ninguém conseguia chegar nesse clã, nessa organização criminosa comandada pelo Macho. Polícia Nacional do Paraguai já havia tentado, mas dessa vez, nessa operação, pelo menos parte desse exército, desse arsenal que ele tinha, foi derrubada, caiu na Operação Ignis e outras operações devem acontecer, até porque o principal comandante de tudo isso, esse criminoso conhecido como Macho, hoje nem foi encontrado pelos agentes paraguaios, muito menos pelos brasileiros. Bom, obrigado, viu, Michael Franco, bom descanso para você, né, que nos últimos cinco dias estava dobrando de madrugada, de manhã e agora à tarde, à noite. Bora descansar, pode dormir, tá, Michael? Pode dormir agora, está permitido. Olha lá a carinha dele de sono, olha lá a carinha dele de sono, é isso mesmo, tá? Olha lá, pode deixar ele aqui, pode deixar ele aqui na tela para mim, olha lá, olha a alegria dele, olha lá. Olha lá, tchau, Michael Franco, tchau, Michael Franco.